Muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo pelo qual você foi iniciado, ele produzirá o máximo de frutos. Na maneira como o planeta está girando e o que está acontecendo, algo muito fundamental muda em algum momento entre 3 e 20 e 3 e 40. Isso é chamado Brahma Muhurtham. Isso é relevante apenas até os 33 graus de latitude. Seu sistema, sistema humano, funciona de uma certa maneira. É uma possibilidade. Portanto, houve uma conscientização sobre fazer uso dessa possibilidade. Sua vida é o produto de muitas coisas que chamamos de universo, muitas coisas que chamamos de existência. Portanto, somos uma consequência de um certo acontecimento fenomenal que chamamos de cosmos. Nós não somos uma existência individual. Então, quando você estiver em sincronia, certas coisas acontecerão. Você sabe, existem cigarras em... Onde estamos, no Tennessee, o ashram dos Estados Unidos. Elas acordam uma vez em 17 anos. Você pode vencer isso? Elas sabem que são 17 anos e elas acordam. E elas se reproduzem e voltam a dormir. Elas estão marcando tempo, uma vez a cada 17 anos. Nenhum alarme em lugar algum. Bem, como é isso? Estou dizendo que elas estão sincronizadas com a natureza. Nós perdemos a sincronia com a natureza e achamos que essa é a nossa natureza. Não. Todas as muitas doenças, muitos problemas que os seres humanos estão sofrendo é simplesmente porque perdemos a consciência de como estar em sincronia com as muitas forças que fazem de nós quem nós somos. Portanto, yoga é para trazer essa sincronia para que você esteja em ritmo com a vida. Se você estiver em ritmo com a vida, você também acordará em algum momento depois das três da manhã. Se você estiver consciente, de repente uma certa centelha de vitalidade surgirá dentro de você. Mesmo se você estiver dormindo profundamente, você acordará. Isso deve acontecer com você. Isso significa que você está se sincronizando. Você está se sincronizando com a vida. Então, o que eu devo fazer? Devo meditar? Devo fazer uma cria? Não importa o que, você deve executar um processo ao qual você foi iniciado. Porque iniciação significa que não lhe foi ensinada apenas uma prática. Ela foi introduzida em seu sistema. Foi implantada no seu sistema. Então, seja o que for, se houver uma semente viva dentro de você, se você estiver acordado no Brahma Muhurtham e se sentar para qualquer que seja a prática, ela dará o máximo de frutos por causa da maneira como o planeta está se comportando em relação ao seu sistema. Se você se tornar consciente de uma certa maneira, se um certo nível de consciência for alcançado dentro de você, você verá, você simplesmente saberá quando é o momento. Se você for para a cama na hora certa, você não precisará olhar o seu relógio. Você sempre saberá quando são 3h40, porque o corpo se comportará de uma maneira diferente. Nesse momento, se você se sentar e fizer o processo ao qual você foi iniciado, não o que você pegou em um livro, ele dará o máximo de frutos. A semente obterá o apoio necessário nesse momento para brotar ou germinar mais rapidamente do que em outros momentos. Isso é apenas para os iniciados. Se você não é iniciado, você é um yogi de livro. Então, 3h40, 6h40, 7h40, não tem muita diferença. Sandhya kalas são mais importantes para essas pessoas. Sandhya significa 20 minutos antes do sol nascer, 20 minutos depois do nascer do sol. Ou 20 minutos antes do pôr do sol e 20 minutos depois do pôr do sol. O mesmo vale para o meio-dia e a meia-noite, mas eles são de uma natureza diferente. Então, esses dois crepúsculos são melhores para os não-iniciados. 3h40 é bom para aqueles que foram poderosamente iniciados. 12 minutos depois do sol. 2 minutos depois do sol. Amém.